e aí gente tudo bem com vocês hoje vou ensinar uma receita para vocês que são as batatas olha essa receita incrível essa receita aqui ó que eu vou ensinar para vocês que que você vai precisar batata vai cozinhar batata primeiro para depois fritar ela no azeite entendeu vamos lá para os ingredientes aí você vai precisar de batata 2 folhas de louro sal páprica doce pimenta posso ter pimenta calabresa ou pimenta do reino a seu gosto e alecrim tá bom e alho também vou pegar o alho aqui para calentar e alho também porque no caso meu alho já é cortado tá bom já é todo picado para nós geralmente esposa que faz esse diário bom primeiro passo vamos colocar todas essas batatas na panela de pressão aqui ó a panela de pressão se você tiver uma batata menor melhor ainda viu essa aqui ainda tá um pouco grana se você tiver menor 2 folhas de louro sal a gosto e você vai cobrir um ponto até chegar até chegar esse ponto aqui ó cobrir a batata o que você vai fazer você vai levar com a panela de pressão então vamos colocar lá no fogo vai cozinhar assim que eu vou colocar a pressão três minutinhos tá aqui enquanto a outra tá cozinhando as batatas ó três colheres de azeite ó uma duas três colheres de azeite ó aí você vai fazer o seguinte vou tá cozinhando a batata você vai colocar o alho para fritar o alho ó deixa fritar bem no caso gente aqui são dois alhos dentro de alho porque o meu alho já é cortado como eu falei para você não quem quiser colocar mais alho fica à vontade aí eu gosto assim pouco alho aqui ó ó e aqui tá bem alho congelado ó meu quem me faz deixar ele aqui aqui é meu esposo ó ó ó o alho e agora o que que eu vou fazer vou tirar aqui já coziou três minutos a panela vou trazer a batata para vocês dar uma olhada bom aqui ó eu vou tirar tirando as batatas na panela de pressão olha que bonito, olha o cheiro que está aqui aqui estou tirando as batatas vou dar uma mexida nela aqui para você dar uma alada vou pegar aqui uma colher olha que bonito vou acrescentar agora páprica doce pimenta do reino, se você quiser pode ser pimenta calabresa também sal e alecrim, vou pegar o alecrim aqui alecrim, se você quiser colocar oréga pode ficar à vontade do jeito mas vou colocar só alecrim aqui olha que batata bonita que ficou, deixa eu só pegar uma vasilha para mostrar para vocês coloco aqui olha que coisa bonita gente para vocês fazerem a ceia de natal para vocês que eu vou fazer aqui em casa também você pode ter certeza que muita gente, eu pelo menos gosto muito de batata olha que coisa boa porque vocês estão sentindo o cheiro mas olha que bonita ela fica olha que bonita uma receita fácil de fazer, não gasta nada praticamente já tem tudo em casa e passeio do natal, que coisa bonita pode fazer que vocês não vão se arrepender, tá bom? muito obrigado a todos se inscreva no canal, deixe o like e próximo vídeo e aí